Olha, carecão! Põe, põe, põe! Põe, põe! Vai que dá! Vai devagar que ele encartou! Tá na volta não, cara? Tá na volta, cara! Não, vou tirar! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Correr com ele mesmo! Vem, 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 vem! Ah! Vem, vem, vem! 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 A criatura abominante! Ae, Gui! Vem pra pata! É boa, velho! Ae! Valeu! Vai, sapão! É eu, cara! Eu já sabia! Foi de puna com o garoto! Não, não! Porra! Fala o gol sem querer que era ele! Nossa! Tira, tira! Boa! Vai! Que dó! Bota lá de novo! Vai! Vai! Vem, viu, lá! Vem! 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 Vai! Vem! Vai! Vem! Errou, mano! Que onça! Que legal, hein, mano! Vem! A dor é muito, né? Vem, ahá! Vem! Vem, não! Vem! Vem! Vem, vou! Vem! Vem, broxa! Atrás A bola A bola A bola O que é que está chegando, meu? A minha mesa também, nunca conseguiu levar para o lado. O que é que está chegando? Meu filho, tomara que tenha uma algar. Boa! Vai, quebra! Bolas! Vamos no jogo, Fred. Meio, meio. 4x1. Força, Fred. Mas tudo no jogo. Chega! 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 Valeu, Jorge. Vai, vai, vai. Nossa, 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 nossa. Ah, louco! Nós tamo no jogo! Vai, vai, vai. É, dá, isso aí. Se resolve, se resolve, se resolve. Agora, resolve. Rezove, rezove. Si, 2x1. Aí, ó. Vai, dê se. Vai, dê se. Chega! Esse monte lá! Como que... Ah, bom! Ei, ei. Ei, ei. Não, não. Não, não. Não, não. É muito viadante, mano. É isso, bicho. Opa, blá. Não é bom ali não, mano. Não é bom ali, não, mano. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Olha, não. Não, não. Aqui tá, não. Não, não. Funda. Ela é aquela. Ele é o cadê, mas ele morreu. Não, não, não. Nadrão, ladrão. Bola. Coi. Güí. Quem começou? Vamos ganhar a gente, solta é dele. Vamos ganhar a viala. Vamos ganhar a viala aqui.